Já está triste esse cabelo Vou pôr aqui um Mas por quê? Oh, eu não posso pôr, não tem conta Não tem? Não tem conta aqui não Sim Boa cena, agora está com 15 segundos, já está de atraso Ok, 30 Vamos pensar mais um dia que estamos até às 5 da manhã Olha, quantas horas de jogo é que nós temos de smite? Não sei Eu vi É que aqui na Steam aparece quantas horas de jogo é que tu jogaste? E nós no smite todas as noites estamos aqui pelo menos 2 horas ou 3 Acabem ainda no vídeo Vamos pôr na Steam as estas cenas que é para ver o jogo Que é para controlar as horas Espera aí, eu vou colocar já o jogo na minha Põe para trazer-se Aproveitem enquanto estás a fazer esta cena, percebes? Como é que está o smite? Primeiro, nós podemos usar o seu Steam chat para falar, não sei se já reparaste mesmo Hum hum, eu sei Evitávamos, evitávamos os problemas com o... Onde é que está o smite? Onde é que está o smite? Onde está o smite? Agora já vai começar Onde está o smite? Onde está? E vou mostrar o que não aparece instalado É que vai ter que ser a force Para ter que ser a força E é tipo, vamos ver, tipo, na comunidade, vou procurar aqui smite, atenção que a stream parou, porque como estou na Steam, para o jogo, para completamente, esquece, a stream está a dar, mas supostamente para. E aí, olha, eu não estou aqui a fazer volume race, não vou ter a flash. Hum, com qual? Com o Engineer. Também só jogas desse? Eu gosto, eu gosto desse tipo de jogos, desse tipo de personagem, já sabes isso. Olha, eu com o Pyro que estou a limpar completamente uma equipa, esquece. Peguei no Pyro, vim para a equipa toda. Olha aí, Devil's Minion, perfil. Jogos 4, captores da classe 7. Verdadeira Legião, CSS. Já, claro. Por acaso, eu queria dois grupos. E Atacking Trolls. Quem é que faz parte de eu, Atacking Trolls, está bem. Já começou? Uhum. Não cabe. Ah, já sei quem é que faz parte, é o grupo do meu primo. É que isso vai até voltar ao normal do stream. Então, já mataste-te? Foda-se, começaste cedo. Uhum. Um coraçãozinho. Um coraçãozinho não faz nada. Vou deixar, vou deixar-vos a brincar um bocadinho, pode ser? Olha, temos um cupido, já viste? Fica, filha da puta, no meu cabo, oi. Fica, filha da puta, no meu cabo, oi. Eita, vai. Ah, mas estamos constantemente a entrar dinheiro. Fica da de FPS. Eu não estou brincando com o que é da de FPS. Eu não preciso de mais nada. Fica. Olha, eles têm algo como eu. Olha, eu tenho um AFK, que é o Ra. Eu acho que não é piada. O que? Eu tenho um AFK. Eu também não gostaria de dar um AFK. Tem um AFK. E estamos aí, estamos a dar um focinho, está a brincar comigo? E não é piada? Só vai. Eu tenho que pôr aqui um monte de AFK, senão é que aqui não é o meu PC. Então, eu vou deixar o meu DC. Eu tenho um AFK aqui, que é um ato. Vou dar-lhes um bocadinho de trabalho, tipo, por favor, não consigo medir bem as distâncias. É brutalidade. Eu neste mapa é muito complicado medir estas distâncias. Estão a atacar todos juntos. Podem se formar perigosos, de um lado para o outro. É. As minhas armas, a minha arma vai contar sem problema com ela, tipo, porque é o objetivo de estar ali, a farmar, a não deixar que os mineiros eles passem. A atacar, vai ser mais divertido o jogo. Vou dar-lhes. Prendeu-me um boi. Matou-me uma vez. Isto não é assim. Oh, raro. Como é que tu estás a fora, safado? Não estás a mais para tanto, raro. Sinto uma piada. Eu vou ter que comprar este item, porque eu gosto de itens com stack. A sério, eu gosto de itens com stack, porque dá-lhe mais, tipo, ability power, mais dano, mais tudo. E acaba por ser muito divertido porque não conseguem fazer nada contra mim. Eu vou ter que comprar este item. Para já tenho 125. Faço o que faço com isto. Vai dar-lhe mais. Vai ser. Eu vou lembrar agora, tipo... Rolling Stones Ai, eu vou dar dano toda a gente que passa ali É meu filho da puta, espera aí É meu filho da puta, espera aí Hum Jajaja Cara, olha, tava... 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 Que é que a equipa totala... tá uns 3 dali Que era minha arma a dar de nós três Jajaja Por favor, o arco está... ...ruinando, tipo Olha, ele é um roll estou... O garoto veio a rolar Ele é uma pedra rolando, tipo Ele é uma pedra rolando, tipo . 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 ... Ô filho da puta, pra que é que vens para a minha beira ? Tens uma puta de um coração nos cornos, estou a afastar da tua equipa, não vens para a minha beira, não é? Digo eu que não faz sentido nenhum, mas pronto. Continua, é a mesma coisa que desse uma bomba do zillion, é uma ótima ideia, vens para a beira da tua equipa. Pum, caralho, vens para a frente. É uma festa, olha, isto é uma festa, isto é uma teamfighter, é uma festa, não é? É suposto isto ser uma festa, não é? Isto não está sendo muito feliz para o cupido. Pum, ai, seis centros do ano. Tipo, o cupido fugiria. Cabe, esqueci, não vai voltar aqui, lembrando. Não vai voltar aqui, não vai. Não vai voltar aqui, fica uma coisa mais porque, não há aqui mais. Não vai voltar aqui, não vai voltar aqui. Não vai voltar aqui. Depo da frente. Não vai voltar aqui. Ah, não, né? O que é isso mesmo? Este gajo nem preciso mexer uma palha com ele. Bom, agora já posso, já sei que builds tenho que fazer. Já esqueço de ter as cenas das builds automáticas a fazer. Toda a gente a salvar a área. É o senhor de Matosinho. Ei, que puta, nossa. É uma festa isto. Continua mesmo a atacar. Então, a equipa, nada. Desapareceu a nossa equipa, ou foi? Não me digas se ficaram AFP. Não sei. Tu puseste consigo aqui debaixo da arma, os minions a atacar a arma. Os minions a atacar a arma. A arma a recuperar a vida. Ops, que falhou. Ops, que falhou. Já vai. Olha, tipo, se continuar assim nós ganhamos o jogo, portanto. Olha lá, como é que estão as coisas por aí? Então, mais ou menos? Então, mais ou menos? Pronto, agora vamos começar a ficar mais ou menos. Essa foi um bocadinho um fluido, não foi? Então, não assiste para mim? Ah, pronto. Não, não é mal, doutor. Para mim, não. É assim, enquanto os minions eu não tenho que se preocupar. Eu acho que eles não conseguiam puxar a leite. Eu acho que eles não conseguiam puxar a leite. Para ver se eu não estou sempre a gastar a arma. Estava a contar com que tu o pus ou os puxaste para aqui. Mas parece que não vai rolar muito bem. Viste a tanque que eu te dei? Olha o filho da puta, se eu levar com dano da minha arma. Rolling Stones É um recrase Tá Vai, que vai rápido essa vez Olha, procura mover a arma Não sei se puder, não Como é que tá, como é que tá? Tá aqui na área da base, tu vai aventar a câmera Ei, filha da p*** Olha, mas ele tá sempre lá com um tiro de arma, ele ainda não reparou Foi um bocado estúpido, o gajo Reparaste, o gajo, tipo, à frente da arma, lá com um tiro Ali todo fluido até cara Ei, mas estás à vontade, tu Pff Tá-se Inspiração acima de tudo, não é? Pim, que puta Não, como é que está? Corre aí Já corre aí, que só faltam 15 mil aí no túnel Não, como é que está? Olha, porra Ah, ganhamos Caga lá pra isso, na verdade, ainda estamos imbatíveis agora Não estamos, mesmo não estão consigo fazer nada, tenho 21 assistos A própria squeal, que dá um dano mágico horrível A própria squeal, que dá um dano mágico horrível Acabou Hum, é bem, é bem E temos um be careful A partir dali É muito fácil É o segundo jogo, estamos a chegar contra a Watts agora? Não E que pensa, pensa, pensa o jogo antes do jogo online E o que é que está acontecendo? Eu vou ver quantos foi agora que eu tenho Um e quinhentos, não é uma panada Tenho mil e trezentos, ganhei trezentos e tal da experiência Não sei, estou a nível treuze eu De quanto? Nível treuze De ao doze Tu tavas sempre para aquilo, nível atrás não? Estavas no nível atrás de mim? Hum hum. Ouvi uma altura que te jogaste e ia estar toda o caminho. O que é que és falando que é os dias mais mortos? Ya, ya, eu sei. Entretanto com a formação tem jogado mais de tudo. Mesmo assim... Estás subindo. Agora as primas estão a ir ao seguido. Hum hum. Estás subindo. É o último jogo. Ya. Já são quase 4. Rota maior aí. Tem sido uma século de jogos. Hum hum. Temos quantas derrotas hoje? Duas derrotas e 3 vitórias? Acho que foi isso mesmo. Duas derrotas e 2 vitórias. Três. 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 Mas uma vez. Uma duas arenas e uma... Não foi. Ah, perfeito. Sim. Já me roubaram a seguir agora. Olha. Vais com o Rá outra vez. Não vai ter. Já não tens o Rá. Comprado. Olha. Acho que sim. Então pronto. Comprado. Joga com o Rá. Tenho estado a jogar bem. E aí tipo diz. Eu sou nuvo. E ele só digo. Não fiz. Acabou. Eu não preciso que aquela que ela se quer. Faça muito. Só preciso que ela não dê aquilo. Só preciso que não dê aquilo. Acabou. Eu não penso mais nada. É nuvo e vai com o Thor. Ok. E aí. E aí por cima vem o Thor. Bom. Poder ir com a cobra. Claro. Não. Mas atenção. O gancho com a cobra chegava mesmo mal. Hum. Como é que é que ele foi possível? Não. Para que vão desfazer. O Z. Danach. E o Kong. Deci. A Rama. A Rama faz. Aí galera. Tens um. Tens um. Tens um. Temos um. Um escravelinho. Nosso. A question. E é espanhol. E aí. Miracónio. Olha depois põe isso no Youtube. Uhum. Aí. Eu tenho que voltar a fazer os meus vídeos. Sobre os temas. E tenho que falar sobre os jogos. Ainda não me deu na cabeça para fazer. Também chego aqui a casa para as duas da manhã. Ou a uma da manhã já não dá para fazer quase nada. Por que não? Muito menos fazer um vídeo. E durante o dia passo-lhe a dormir. Oito. Temos que fazer uma maneira. Me diz? Temos que fazer uma maneira. Não. Vou fazer um já a fazer. É porque já tinha... Já fazia. Percebes? Temos ali. É porque estava aqui. É, não estava o Irno. No piolho. Cumpa! 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 Espera aí, eu vejo se já está. O raro está preso. Já está. Respira em um momento, é preciso. E, Codecos, eu testo aqui. Assim, às vezes, eu vejo eles. É isso mesmo. Continua assim. E depois que eu vou colocar as armas, eu não estava a montar. Eu vou fazer o que eu não estou... Eu vou até vincar comigo. Pum! Ai que puta! Eu vou lá. Calma. Não matem o rapaz. É sim. Onde é que andas mesmo? Aqui, nós sozinhos não vamos conseguir ganhar jogos. Portanto, eu gostava mesmo. Era que o pessoal começasse a jogar. Ui, aqui está muito hardcore. Olha, o outro jogo nós tivemos tão... tipo, perdemos o jogo. Não sei como. Mas é mais que nós tínhamos que... Tínhamos sempre o tipo. Estávamos... Estávamos a frente, estávamos nós. Estávamos a frente, estávamos nós. Estávamos a frente, estávamos nós. Olha, o que é que esta merda faz? Que coisa se falhei por causa do dentro da pano? Estávamos nós. Claro, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que significa que ele foi sem arma, o Poseidon, o que eu digo é que o Poseidon não consegue por arma, é quase impossível. Eu falei isto. Tá, mas é assim que ele está, é mais interessante que o outro. Ah, ele está, é interessante. Só tem um problema. O que é que estamos a levar no fozinho? Já reparaste no score? Eles estão a puxar-nos completamente para trás. Apenas somente aquela merda fica como alto. Puxa lá nossa se acabam com esta porcaria. Jesus. Eu não acredito que falhei aqui, foda-se. Estão a ficar um bocado fartas também. Primeiro, aqueles, aqueles, aqueles que, aquelas merda.